E aí galera, beleza? Garoto Verginari de novo com mais um vídeo desse detonado pra vocês Mega Man 4, na sua versão original pra Nintendinho Nintendo Entertainment System, NES Essa aqui é a primeira fase do castelo Dr. Kossak São 4 fases, se eu não tô enganado Acho que são 4 mesmo A gente tá fora do castelo, claro E olha que interessante, cara, a neve A neve é tão alta que o nível da neve Que o Mega Man anda devagar, muito criativo isso E vem pra cá, ó Ouviram, né? Nós tínhamos ali, caramba, já tudo isso 7 tanques de energia, agora estamos com 8 8 tanques de energia, que delícia E essa fase de neve aqui, cara Eu costumo chamar de fase de gelo, né? Uma das fases de gelo mais... Ah, eu não fiz isso não Levei dano, primeiro inimigo da fase, parabéns Uma das fases de gelo mais criativas que eu já vi Porque a neve atrapalha os movimentos do Mega Man, legal E as partes aqui que não tem neve, ó São escorregadias, como a maioria das fases de gelo de tudo que é jogo Então muito, muito criativo Achei muito bem bolado isso Essas duas... Formas de explorar o frio extremo na fase Opa Tchau, tchau Esses bichinhos parecem aquelas molas Sabe aquele brinquedo infantil que vende geralmente em feira livre, essas coisas? Eu tinha uma dessa da criança, a minha era roxa, inteira roxa É bem bacana fazer ela descer a escada Ah, tá Aqui muito cuidado com esse pulo Ele é bem maroto Lá bem na beiradinha E aqui tem esses dois tiozões aí virados no Jiraya Nem estressa, pega a arma do Toadman aqui Todo mundo usa essa arma Por que que eu não vou usar também? Sem dó, sem piedade Todo mundo quem? Um gringo speedrunner que eu vi fazendo isso aqui Um outro gringo que eu vi também Sei lá pro que que eu vi E o Sword Lange, o Glorioso Sword Lange Ele chega ali e usa também Se o Sword Lange usa, rapaz Sword Lange que é autoridade em Mega Man Quem sou eu pra não usar, né? Ó, até pra encher aqui já Ia ter lá pra frente, mas já enche aqui Agora que essa parte... Olha lá atrás, cara Esse cenário remete a Rússia, né? O nome do inimigo Kossak O clima frio E os castelos ali, ó É muito Rússia essa fase Ah, filha da mãe Pegou bem onde eu tava Que cara chato Tá, cheio de estreia Essas boreguinhas aí Desliza Dá pra pular também Mas eu prefiro deslizar Não sei por que Porque eu gosto do perigo Oh Perdão, pessoal Minha garganta não tá 100% Então Complicado Deslizou? Você só desliza no que é mais alto Claro, aqui, por exemplo Não pode deslizar Tem que ser pulo mesmo Deslizar e vai direto pro buraco Vai ter mais inimigo aqui? Não? Não? Não Então aqui é só destruir essas budeiras Oh, claro, né? Oh, duas vida extra Oh, jogo troll Jogo troll, mano Esse cara não deixa vida extra, né? Eu ia recuperar ali, ó Tem um carregador de energia De arma ali De item E eu ia preencher A arma do Todman ali Mas Não tem como Então deixa aí Agora aqui, cara Aqui tem um carinha ali Que é chato pra caramba Esse puller é brabo Ver se eu consigo dar um miguezinho Treinando aqui Eu fiz um bugzinho Quer ver? Ah, já sumiu sozinho Beleza Eu acertei ele Carma do farol aumenta Que ela vai em diagonal, né? E aí Caramba, cadê os É, vocês mesmo Se ele acertar a gente já cai Já era, né? E aí eu acertei ele Eu voltei pra trás Ele sumiu Mas se ele sumiu assim Sem nem gastar a arma Tá ótimo Melhor ainda Quem sou eu pra reclamar Ok Essas partes aí Também deslizam Esses canos Então não fica muito esperto Com isso Vamos pegar o balum Glorioso balum Balum de novo Esse balum Esse eu queria ter É quase uma Plataforma flutuante portátil Subiu Ah, tem balum de novo Vai começar a nevar Que ótimo, né? Já tava bom antes Agora ficou melhor ainda Só que não Se tem uma coisa que eu não gosto É frio extremo, cara O pessoal fala Eu queria ver neve Eu não faço questão nenhuma Claro, se eu tiver Pra dar de ver Beleza Mas eu não Não faço questão De verdade Oxigete aqui Que é o seguinte Você subir essa primeira escada Tem um Um recuperador de energia Lá em cima Aí você cai Da segunda escada Pra terceira Cuidado com aquele bicho Que morde Sobe também Tem outro recuperador de energia Cai da quarta escada Pra última Mas isso aí Se os bichos te acertarem A qualquer momento Você cai Lá em baixão Então Eu vou tentar Dar um miguezinho aqui Na base do Oxigete Quer ver? Oh menino Não era pra ir aí Mas tá bom Deu certo É, foi até melhor Que o esperado Eu ia ter que acertar Ali os dois carregadores Eu ia ter que acertar O timing certinho ali Não levei dano Tá bom Opa, calma aí Prensa Que cara brabo Opa Olha que bodega Dá pra Mega Man dançar Que ia fazer molker Uh Tá, chega de bobeira Ali o símbolo do Dr. Kosaki Uma meia lua Barará com a estrela É, e esse primeiro chefe Agora Se eu não vi errado Ele é chamado de Mothraia Ou Mothraia Mothraia Sei lá Mothraia Mothraia Não sei É uma droga Parece uma Libélula Não Uma borboleta feia É A arma a fraqueza dele É a Ring Boomerang Tá aqui Caso você não queira usar ela Ou a Cabe Sei lá, né Você pode usar a Buster Carregada mesmo Mas demora muito Eu não gosto Eu gosto de usar a fraqueza do chefe Eu gosto de zoar a cara do chefe É um chefe fácil Olha ele ali, ó Parece uma borboleta feia Você tem que desviar dele E dos tiros que ele vai soltar Daquele ponto vermelho E acertar o ponto vermelho O problema é esse, né Claro A Ring Boomerang Tem um alcance curto Ele vai furando o chão Esses canos aí Ô bodega Como que não acertou, mano Se ele der duas burroadas No mesmo lugar do chão Ele fura totalmente o cano E aí Você pode cair no abismo e morrer Mas olha que bobagem Eu levei dano de bobeira mesmo Repare que ele causa bastante dano Eu acho que eu levei só duas porradas Talvez tenha levado mais uma e não vi, né Ele causa bastante dano Mas ele é lentão Então Nem estresse Vai de boa Na Buster carregada também dá Mas demora mais, né Então eu não tô com paciência, não Essa foi a primeira fase aí Do castelo do Dr. Kosak Nós entramos no castelo Vamos adentrar Adentrar agora Todos os seus cômodos e salões e aposentos Beleza Aqui vamos pela direita Você vai e já vai subir diretão Segura pra cima Não solta Vai, 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 vai Que dá certinho Esse mano aí Aí, perfeito Aqui eu vou e volto Pra aquele cara abrir Ele peão do baú Opa Vou recuperar só de Ah, mas é tão pouquinho Que eu acho que vou encher o rush jet Só de zoeira Tão pouquinho Aí Só aquela melequinha Só Reparem isso A nossa barra de energia De vida Encheu A barra das armas Equipamentos não Que legal, né Pelo louco E ali Eu vou encher o que? Eu vou encher o balão É, eu vou encher o balão Por quê? Porque eu quero Eu quero, eu vou encher Simples assim Tchau Ui, que beleza Pega rapidão o rush jet Antes que volta Aquela droga Aquela caveirinha Ela fica caindo o teto ali Aí, deu tempo Esses caras aí Sempre vem na altura Que a gente tá Então você tem que ficar Ui, esqueci dessa bagaça Você viu que Ah, mamãe Agora ficou ruim Não, dá tempo Dá tempo Tem outra aqui Você viu que a caveirinha Andou no espinho Atrás da gente, né Cara, que legal Oh, podia ter atirado Mas que burro Esqueço com o rush jet Da pra gente atirar Err Aqui você espera mudar a bagaça Nossa, sério E pula Ainda bem que esse spin Não é mortal É um spin meio Falsificado Vou trocar esse rush jet Antes que eu faça A bobagem Ele dá uma piscadinha Aí troca Demorei Piscadinha e troca Os pulls aqui São no limite Do que o Mega Man consegue pular Ui Aí Se cair vai lá pra baixo Claro Beleza Deixa eu chamar esse morceguinho Pra cá Amiguinho, amiguinho Tchau Ah Bolinha, bolinha Ah Vou usar o wire aqui Faz tempo que eu não Faz tempo que eu nunca usei Segura pra cima Isso ninguém fala Ninguém fala Aí você usa o wire Se você só apertar o botão Ele não funciona Quando você fala Ué, serve pra nada Tem que segurar pra cima Que legal, né? Tchau Uia Ah, era pra ter enchido ali Pô Air Aí eu vou voltar pra pegar uma coisa Pra gastar outra Que legal Acho que nem compensa Não, eu não aguento Eu tenho que pegar esses itens Eu não consigo Eu não aguento Eu não aguento Eu vejo o item ali Eu tenho que pegar É assim que funciona É assim que a mente do garoto verde funciona A não ser que seja uma coisa muito Desnecessária Ou extremamente Perigosa Eu tenho que pegar Enfim Wire de novo Gancho Olha pra cima Brinca aqui de Homem-Aranha Eu lembro desse Universo Online Que tinha o gancho que a gente usava No movimento acrobático Quase dá saudade Quase Aí caiu outra aqui Eu vou usar no que? Eu vou usar no... No Air Não Air É no Air Até porque eu vou usar o Air aqui de novo Morceguinho Buster carregada Wire Olha pra cima Pendurou Foi Homem-Aranha Feelings Uh, esqueci desse cara Agora já era Vou nem tentar enfrentar Só vou dar um Olézinho nele Aí Irmão Ei Sério que eu fiz isso? Uia Uia, uia, uia Vou encher então O Rush Jet Ah, pode ser Pode ser Fazer nada mesmo Muita calma desse pulo É um pulo extremo E agora Deixa eu eliminar aquele cara ali Elimina esse outro aqui Droga Eu já tinha enchido alguma coisa Vou pegar o item Pegarei o que? Pegarei não Encherei o que? Encherei o... Eu nem sei Eu nem lembro se eu vou usar essa arma Mas em todo caso Vamos encher Vai pra ficar bonito Bonito Ficar bem bonito Só falta encher o Aile agora Beleza Subiu Aqui é o seguinte Sobe direto Aí Aí ele fecha Você desce de novo Aí dessa altura aqui Arrrr Tava muito pra baixo Eu conseguia cair ali naquela quina Vamos de novo Sobe direto Deixa ele fechar Aí você espera de passar por você Aí você cai daqui Isso Isso Perfeito Agora sim Agora sim O bodega Esses lugares apertados São a cara desses Mega Man clássico Né cara Ou economia de espaço Destrói aqui com A Drill Bomb Vida não precisa encher Aquele carregador vai no Aile basicamente É vai no Aile Então No Aile E dá pra subir ali só no pulo É chato Mas dá Quer ver Calma Chega bem na beiradinha Ó Mega Man tá só no Arrrr Arrrr Aí Demorou mas foi Nove tanque de energia Que delícia Cara Espera esse mané descer Desce mais Ô filha da mãe Fica aí agora Tá de brincadeira comigo Aí Deselegante E olha ali em cima Temos uma vida extra Essas plataformas Se elas viessem Desde aqui de baixo Pra subir Faria sentido ir por elas Mas como elas estão lá no meio Pra chegar Não tem gastar alguma coisa Já Então eu vou direto Não tem nem sentido Espero fechar esse spin de cá Sem desespero Aí Agora você vai Aí Pra voltar Mesma coisa Espero fechar o spin de lá Pra não ter erro né E já vou pegar Uma própria do chefe Esse chefe agora Ele é chamado Square Machine Máquina quadrado Ou máquina quadrada Sei lá Ou quadrado máquina Máquina quadrado vai É E a fraqueza dela É o Dust Crusher Você pode usar também O Drill Bomb Só que o Dust Crusher Causa um risquinho De dano a mais Se eu vi direito Nos meus testes E usar Buster carregado Nela é bem triste Porque demora Cara Ela é bem resistente E a luta com ela É meio estranha Fica vendo Vai vir um quadrado Ele tem três velocidades Rápido, médio e lento Ó Veio rápido Então você passa por baixo Ela te esmaga Veio médio E agora vai vir lento Sempre depois do médio Vem lento, óbvio Aí você entra aqui Oh, errei o tiro Sério Se você for rápido Dá pra acertar ele até quatro vezes Acertei três Foi bom Foi bom Pelo menos duas tem que acertar Mas dá pra acertar até quatro vezes Veio médio já Então a próxima já é lento Tá de boa Tá fácil Tá fácil Veio lento Já me posiciona aqui Nesse primeirinho Ô, Budego Tira dele e derruba Isso que é chato Ó a tática Você pula aqui Ah Só uma vez Que miséria Pra compensar a outra Que eu fui tão bem Veio rápido Cuidado pra não ser esmagado No canto da tela Veio médio E a próxima Obviamente é lento Teve uma vez Que eu fui jogar Só uma vez Que ele já veio na primeira lento Eu fiquei desviando Acostumado a desviar na primeira Quando eu vi Ele fechou Esse um dia Fiquei fora de embaixo Igual um trouxa Eu falei Ah, que legal Ô, Budega Duas vezes Tá bom Pelo menos duas vezes Mais um ele vai Tá com quatro risquinhos de vida ali Veio rápido Veio médio E agora vai vir lentamente Ah, moleque É agora Deslizou Pulou Pulou Acertou Aí, ó Não tem erro Não tem erro Chefe mole De boa Só Só treinar Só treinar Ouso dizer Que apesar de ser mais demorado Ele é mais fácil Que o anterior lá Que a Mothraia Que a Mothraia Causa bem mais dano Mas é isso Foram as duas primeiras fases Do castelo Doutor Kossak Que eu desconfiei Que fica na Rússia Pelo estilão dele Vai ter mais essa fase agora E depois o confronto Doutor Kossak Mas aí é o seguinte Galera Pra não perder o costume Ó, temos nuvens Já pensa aí Vai ter Vai ter precipício Provavelmente Olha esse efeito da nuvem Cara Mega Man Cada A gente tá jogando em sequência Você nota que melhora Os gráficos foram melhorando Os efeitos nitidamente De um pro outro Foram só evoluindo mesmo Mega Man pisca Ele pisca Só alegria Só não abaixa Mas enfim Então é isso galera Como eu falei no vídeo anterior Eu quero lançar mais projetos Pra vocês Se eles ficarem sem vídeo Então eu vou agilizar esse Mega Man Quem sabe já começar o próximo Na sequência Outros jogos mais curtos assim E criar vergonha na cara E treinando jogos mais longos Pra vocês Terem também Pessoal que gosta mais de outros jogos Claro Tem mais opção de vídeo Mas é isso Espero que tenham gostado Por favor Comentem a valinha Desculpe a garganta ruim aí Até a próxima Fui